Olha, a glândula pineal é mais do que uma glândula. Eu acho que esse nome não é muito adequado. Porque a glândula pineal é também um órgão sensorial. Então, ela é glândula porque ela produz um hormônio, que é a melatonina. Mas ela é um órgão sensorial porque ela transforma o magnetismo em neuroquímica. Por exemplo, nem toda imagem que você capta pelos olhos, nem toda luz que você capta pelos olhos vai formar imagem. Parte da luz que você capta pelos olhos vai para a glândula pineal para regular o ciclo de vigília e sono. Então, nós temos um ciclo infradiano de a cada 90 minutos, a pessoa fica predisposta ao sono, a cada 90 minutos ao alerta. E depois tem o ritmo circadiano, 12 em 12 horas. Então, quem coordena isso é a pineal. Então, a pineal não é só uma glândula, ela é também um órgão sensorial. Fica no meio do cérebro, é o centro de massa do cérebro. Vamos dizer assim, se você pudesse colocar o dedo aqui entre os olhos e aprofundasse o dedo até o meio do cérebro, ali você encontraria a glândula pineal. Então, ela é um relógio do cérebro, além de ser uma glândula. Então, no corpo, a glândula pineal tem várias funções. A função endócrina da glândula pineal é desbloquear na puberdade o funcionamento das glândulas sexuais, para que elas produzam hormônios e a pessoa se torne fértil. E a função regular da pineal ao longo da vida de uma pessoa, a função neurológica dela é regular os ritmos corporais, seja na parte biológica, seja na parte psíquica. Então, o humor, os ritmos hormonais, os ritmos reprodutivos. Por exemplo, uma gravidez tem um ano lunar. Como é que o corpo sabe? Porque a pineal capta a irradiação da lua e avisa o corpo, dá ao corpo o reloginho da lua. Esse elemento de captação da pineal, ele regula a gravidez. E também o processo de ovulação. A mulher ovula aquela mesma lunar. E o interessante é que essa capacidade da pineal de captar a interferência do sol ou da lua, também capta outras interferências do brilho da Via Láctea, de vários matizes aí. Essa relação entre a pineal e a astrofísica, ela também se dá para outras dimensões do espaço sideral. Então, por exemplo, no mundo espiritual, a pineal também é sensível, porque o mundo espiritual faz parte também de uma região do espaço sideral. Então, aí você tem a coerência do funcionamento dela. Ela é sensível à lua, é sensível ao sol, é sensível às emanações da Via Láctea, e é sensível a outras dimensões do espaço sideral, a emanações de outras dimensões do espaço sideral. Aí o fenômeno mediúnico, que é um fenômeno astrofísico. Pois está explicado. Veja, a pineal é o único órgão do corpo que se relaciona com a dimensão espaço-tempo, que é a quarta dimensão, não tem nenhum outro órgão que se relaciona. E a dimensão espiritual começa a partir da dimensão espaço-tempo. René Descartes foi, você sabe, que foi o filósofo e matemático que estruturou o sistema cartesiano. Aqueles eixos de abscissa e ordenada, as ordenadas e as abscissas. Daí surge toda a parte da geometria analítica. Tudo funciona em função de geometria analítica. do ponto de vista de engenharia, de tecnologia, tudo. E o Descartes foi quem fundou essas coisas. E depois ele escreve um livro, estuda uma obra que se chama Le Alma et Le Corpo, A Alma e o Corpo, em que ele diz que a alma está ligada ao corpo pela glândula pineal. E ele começa, abre essa discussão. Le Alma e o Corpo, A morte, a nução,